Oração diária de São Tomás de Aquino Concedei-me, ó Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, sabiamente descobrir, verdadeiramente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, harmonize meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça. Dai-me ser conduzido como convém a salvação de minha alma. Que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na diversidade, a fim de não me insoberbecer na abundância nem desesperar na escassez. Que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre mais do que estar em vós. Que eu sempre me entristeça ao me afastar de vós. Que a ninguém deseje agradar acima de vós nem tema aborrecer alguém mais do que a vós. Dai-me tudo fazer com sincero amor e o que não te exalte não tenha lugar em mim. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas por profundo amor a ti. Que por vós eu não dê valor a coisas transitórias e me seja precioso tudo o que vos diz respeito. Que me regozije mais do que tudo em todo o trabalho que for para vós e meu descanso seja descansar em vós. Dai-me, dulcíssimo Senhor, dirigir a vós meu coração frequente e fervorosamente e de alma humilde corrigir com firme dedicação meus erros. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidades, reflexivo sem depressão, maduro sem rigidez, celebrativo sem irresponsabilidade, verdadeiro sem me corromper, reverente sem medo, confiante sem soberba, santo sem legalismo, obediente sem contradição, paciente sem murmuração, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem ofensas. Dai-me, dulcíssimo Jesus, um coração atento para que nenhuma novidade o afaste de vós, fiel para que não ceda a nenhum afeto indigno, perseverante para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que não seja escravizado por nenhum prazer destruidor e íntegro para que não o faça desviar-se nenhuma má intenção. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, amor para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me, pela paciência, suportar eventuais dores, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós, que com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vós, que com o Pai e o Espírito Santo, Obrigado.